As inscrições para o primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário foram prorrogadas até o dia 19 de janeiro. Quais são os direitos que nós cidadãos temos que são assegurados pela Constituição de 1988 e como os cinco tribunais superiores atuam para sua aplicação? É justamente esse o objetivo do prêmio, refletir sobre os direitos assegurados pela Carta Magna e comemorar os 35 anos da Constituição. O primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário é uma iniciativa inédita do STF, TST, TSE, STJ e STM. Os interessados podem escrever trabalhos em quatro categorias, texto, vídeo, áudio e foto. E não precisam necessariamente tratar de uma decisão judicial, mas de algum direito previsto na Constituição que esteja dentro do escopo de atuação de um dos tribunais. Podem ser inscritos trabalhos veiculados de 8 de janeiro de 2023 a 8 de janeiro de 2024. A entrega do prêmio ocorrerá no dia 24 de abril em cerimônia na sede do Superior Tribunal de Justiça. O edital completo pode ser conferido no site do prêmio tst.jus.br barra Prêmio Jornalismo Judiciário. Tudo junto e sem assento.